Música A semana foi bem bacana, eu gostei, não foi tão difícil quanto eu achei que ia ser Acho que a minha maior preocupação era me adaptar aos horários, porque como uma boa e típica aquariana Eu não me adapto a rotinas, eu não consigo, mas fluiu legal, eu curti bastante, tô gostando Tô gostando dos resultados, uma coisa muito boa que aconteceu pra mim essa semana que eu fiz todos os dias no banheiro Pros homens de repente não faça tanto sentido, pode parecer até engraçado o que eu tô falando Mas pras mulheres que tem esse problema, vocês vão entender o que eu tô dizendo Nem teve um lado ruim também, durante o dia eu não tenho problema com alimentação, eu não sinto fome Me sinto satisfeita, me sinto bem, eu tive um pouco de problema com o espaço de tempo entre o lanche da tarde e o jantar Eu senti muita fome nesse período, pra mim foi bem difícil, eu senti dor no estômago, não foi ótimo essa parte Então eu acabei modificando um pouco a dieta pra tentar não me sentir tão mal nesse período Semana de malhação também foi boa Eu já frequentava academia, mas eu ia só duas vezes por semana E fazia uma única aula e vim embora E essa semana eu fui todos os dias Eu tô numa fase de adaptação, eu sei que as coisas não vão acontecer tão já E nem eu tô esperando que aconteça Eu quero mesmo me acostumar com essa nova rotina pra que eu possa continuar mesmo depois da promoção Estou feliz, eu acho que é o empurrão que eu precisava pra ainda estar de vez mesmo nessa dieta Nessa nova rotina mais saudável, mais feliz, mais disposta E todos os dias, postzinhos com dieta, com tudo, sigam, tá legal Um beijo pras meninas, tô adorando a conversa As tecladinhas, todo mundo se apoiando, se ajudando É isso aí, gente A gente tá competindo, mas também não tá A gente tem que se ajudar E tá legal, tá bacana o que tá rolando E eu espero que vocês se deem super bem E eu espero que vocês se deem super bem E eu espero que vocês se deem super bem E eu espero que vocês se deem super bem E eu espero que vocês se deem super bem E eu espero que vocês se deem super bem E eu espero que vocês se deem super bem E eu espero que vocês se deem super bem E eu espero que vocês se deem super bem